A bomba é o seguinte, lamentavelmente o Belo está chocado, perplexo com a notícia da prisão da filha dele, Caçula Isadora Vieira, 21 anos de idade, filha do Belo, estudante de odontologia, se formaria dentista. A filha do Belo, Caçula Isadora, foi presa hoje no Rio de Janeiro, agora, com um grupo de 11 mulheres, que o comando de drogas do Rio de Janeiro estava investigando esse grupo e chegou à prisão de todas. Só que elas aplicavam um golpe eletrônico que envolvia cartão de crédito, cartão de banco, cartão de crédito, débito das pessoas. O golpe era usar o cartão de crédito, débito, os dados da pessoa. As vítimas entraram nessa. E aí, eles vinham rastreando, a polícia estava rastreando. Agora, o detalhe curioso, Flávio, é que, na verdade, você vê o comando de drogas do Rio de Janeiro. Por que o caso chegou nessa altura? Porque elas estão, segundo, dizem as informações, ligadas a um grupo, uma organização de venda de droga do Rio de Janeiro, a famosa da Maré, no Rio de Janeiro, né? Então, é uma confusão. E o Belo está chocado, a Graciane também, né? O Belo até comentou já que ele teve um encontro com a filha na semana passada, recente, ele conversou com ela, perguntou do estudo, sabe essas coisas todas, né? Pai com a filha. Mas nem imaginava, não sabia, não sabia e nem sabia de nada até agora. E essa bomba na cabeça do nosso querido Belo, né? Nossa. A Isadora, de 21 anos, caçula, 11 mulheres nesse crime que elas estavam praticando, esse grupo. E não precisa, né? Uma estudante de... E, na verdade, elas estão ligadas ao... ...dodologia. É, tem um nível bom, né? Quer dizer, e aí esse envolvimento, que o problema também é além desse, é um golpe eletrônico, mas a grana também ia para esse grupo. Grupo de venda de droga, do Rio de Janeiro.